O que é a Kabbalah? A gente ouve tanto essa pergunta Kabbalah é religião? Kabbalah é filosofia? Kabbalah é uma ciência? Bom, nesse vídeo a gente vai ver um pouquinho da minha perspectiva sobre a Kabbalah Depois de ter frequentado várias das principais escolas de Kabbalah Que existem nos dias de hoje Conhecido vários mestres e professores em diversos lugares do mundo Eu vou te apresentar essa minha perspectiva E eu espero que você saiba responder bem a essa pergunta até o final desse vídeo Eu queria falar pra vocês que a gente tá começando uma nova fase aqui no canal Com novos conteúdos, buscando também mais qualidade E que a colaboração de vocês é tão, tão, tão importante Então, por favor, ajudem a gente a divulgar, mais pessoas conhecerem o canal Principalmente, tragam as suas questões pra gente E façam seus comentários, deem like, se inscrevam Estamos aí já com mais de 2.400 inscritos Não é um canal enorme? Também não é tão pequeno? Nesse momento, a ajuda de vocês pode ser preciosa Vamos ao vídeo! A Kabbalah é uma tradição de investigação da consciência Que em nossos tempos se abre a toda a humanidade Tradição de investigação da consciência O que é isso? Vamos ver Kabbalah vem do verbo lekabel em hebraico Lekabel significa receber Então a gente pode entender desse termo que dá origem ao nome Kabbalah Que a Kabbalah foi algo recebido De geração em geração De mestre a discípulo Muitas vezes sussurrado no ouvido Porque era um conhecimento que não podia ser falado Tão abertamente Era muito perigoso falar de algo tão libertário Como investigar a consciência Em tempos às vezes muito sombrios Então sim, um dos sentidos do termo Kabbalah é Receber Receber uma tradição Mas um outro sentido do termo Kabbalah É recepção Até hoje, se você vai em Israel E você chega num hotel Você quer saber onde é a recepção Você fala Enfo Kabbalah Ou se você está num restaurante Você fala Responda, beba cachá Kabbalah, beba cachá A continha, por favor Então Kabbalah tem a ver com receber Mas receber o que? A ideia é que a gente está aqui Para receber prazer Para receber alegria Para receber luz Para receber amor Para receber da fonte Porém, precisa saber receber Porque muitos de nós A gente tem aquele impulso Parecido com o de um bebê Que a gente só quer receber pra gente Receber pra gente Receber pra gente Receber pra gente Mas um bebê se comporta assim Se comporta assim por uma questão De sobrevivência Porque ele chora, chora, chora Ele sabe que a mãe vai vir E precisa ser assim Com um bichinho tão indefeso Quanto um bebê Mas a ideia é que a gente vá crescendo Amadurecendo E ao invés de querer receber só pra gente A gente aprenda a receber Pra compartilhar E quando a gente recebe Pra compartilhar Um novo prazer Surge na nossa vida Um prazer maduro Um prazer que não é Só do consumo Mas sim do serviço Um prazer que não é só prazer Ele é maior Ele é graça É um prazer que vem do altruísmo E a partir desse prazer Que vem do altruísmo Que a gente consegue consertar A nós mesmos E ao mundo Então Kabbalah Também significa Aprender Uma nova maneira De receber Da existência Da eternidade Ou se você usa Esse nome Receber De Deus De uma maneira Que seja saudável Pra nós E pro mundo Então até aqui A gente viu O começo Da frase Que eu falei No começo Desse vídeo Que a Kabbalah É uma tradição Aí eu falei De investigação Da consciência Pra gente aprender Essa nova maneira De nos relacionarmos Com nós Com os outros Com o mundo Com Deus A gente precisa entender Quem é a gente E pra gente ter Autoconhecimento Nesse nível A gente precisa Investigar A nossa essência A gente precisa Investigar A essência do mundo A gente precisa Investigar A essência Da realidade Que é a consciência A consciência E não as consciências Tudo é manifestação De uma única consciência Que há milhões De anos Há tempos Distantes Vem se manifestando Vem Evoluindo Até chegarmos No dia De hoje É essa Consciência Única A mesma Que se manifesta Através de você E que olha A si mesma Através dos seus olhos Através dos meus olhos A mesma Que se manifesta Através de mim Essa única Consciência Que a Kabbalah Estuda E isso é muito bonito Porque quando a gente Estuda Essa consciência Da qual a gente Faz parte A gente consegue Conhecer Quem é a gente Qual a nossa missão Nessa vida Nosso propósito No mundo E o mais bonito Assim como Assim como vários Outros conhecimentos Por exemplo Yoga A Kabbalah Ela teve Fechada Para um pequeno Grupo de pessoas Durante muito tempo Você imagina Você imagina que Há 500 anos Tinha gente Quase indo Para a fogueira Por dizer Que a terra Girava em torno Do sol Que é só Um dos choques Narcísicos Que a humanidade Teve Imagina Alguém que falasse De subconsciente Como fala A Kabbalah Ou de outras Coisas Que a Kabbalah Fala A humanidade A consciência Da humanidade Ainda não Estava Pronta Para entender Que uma Centelha divina Vive em cada Um de nós De todos Então por isso A Kabbalah Ficava De alguma maneira Restrita Somente Aquelas pessoas Que fossem Conseguir entender Os ensinamentos Mas três Dos grandes Kabbalistas Os três principais Kabbalistas Do século XX Nos falaram Que nessa época Que estamos À beira Da era messiânica Alguns dizem Que a gente Já entrou Na era messiânica A Kabbalah Ia ser Pela primeira vez Aberta Para toda A humanidade Gente A gente está Falando De um conhecimento Que remonta A Abraão Andando No deserto E alguns Kabbalistas Dizem Que esse conhecimento Na verdade Remonta A Adão A gente está Falando de um conhecimento Milenar E que Pela primeira vez Está aberto A homens Mulheres Jovens Idosos De todas as origens Pela primeira vez Ou seja Nós somos A primeira geração Que tem esse privilégio Então vamos usufruir Desse privilégio De estudar Kabbalah E com isso Vamos desempenhar Com integridade Com amor E com vontade O nosso papel Nesse mundo Porque o mundo Está precisando disso Quero agradecer Muito a você Que já está inscrito Aqui no canal Dar as boas-vindas Para você Que está chegando E lembrar a ambos Que a gente tem Bastante conteúdo Sobre Kabbalah Aqui no canal Para quem quiser Pesquisar Até muito breve E Shalom Tchau Tchau